Bom, começamos? Eu acho que sim Olá pessoal do Youtube Bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez aqui estamos com um vídeo react Espera aí um minuto, eu vou me ajustar aqui Pronto, agora sim É que tipo É É que onde que eu gravo Que é meio que o meu Como eu chamo de novo estúdio Está meio que muito Está muito frio mesmo É um local onde que tem Onde que há muita friagem Digamos assim Daí no momento que eu acabei dormindo Acabei pegando friagem, acabei ficando ruim Eu fiquei sei lá, vários dias assim, gripado Daí tipo Mas agora eu melhorei da gripe Até fui em uma Em uma apresentação de orquestra Parece que eu estou expondo minha vida É doideira Mas tipo Depois que eu melhorei Eu fui no show de orquestra Depois que melhorei Né? Pra aproveitar um pouco Um pouco, né? Porque faz tempo que eu não saio de casa Hehehehe Mas tipo Aproveitei pra caramba Mas Eu Por isso que eu fiquei um bom tempo sem gravar o react Pra vocês Mas dessa vez aqui estou de volta E decidi gravar somente pra vocês Aí tem algumas coisas que Pretendo gravar hoje Né? Bom Sem umas delongas Vamos iniciar o vídeo Que dessa vez aqui É o vídeo do Metal Runner Que seria Global Test Fire Test Fire Acho que assim que se pronuncia Global Test Fire Acho que assim Que seria Um Sei lá Um fogo teste global Acho que assim Ou seria Ou não sei como seria É A gente Eu acho que Vocês vão entender Eu também vou entender Ao assistir É o episódio 6 É o novo episódio que lançou hoje Bom Sem mais delongas Vamos iniciar o vídeo aí Inicia E esse episódio é um pouco mais longo Pois tem 16 minutos Como não dá pra ver Peraí Aqui ó E eu tô com um modo diferente Vamos lá Deixa eu ver O som tá baixo Opa Minha voz Né? Beleza Mas dessa vez tô melhor pra gravar o react aí pra vocês Apareceu a introdução aí Da... Da... Metal Runner Que é tipo assim Que é o... Né? Olha o Sherr Corp Bem-vindo Ao Sheridan Corp É muito melhor do que o Taz Corp Hum Calma sua boca louca Lux Né? Né? Apareceu o... O chefão lá do Taz Corp Lá do nada Que... Na verdade foi... Revivido Que reviveu Que foi revivido Acho que assim Revivido Sei lá Mas foi revivido pelos mortos Do cara Aí tipo Apareceu aí nessa... Aí apareceu nesse momento Aí ela queria tipo Expulsar mesmo Só porque o cara era do... Era o chefão do Taz Corp Acho que assim Tudo é que eu entendi Né? Aí tipo Ela ia falar mal dele Acho que também é por isso Acho que eu tô entendendo Acho que eu tô entendendo Olha o cara 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 Não Olha o cara 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 Mais né Sim Um cara Do que O cara Esse vídeo Essa é a verdade Enquilada O que é a realidade de uma propaganda? E não se preocupe, nós ouvimos o seu feedback sobre a massive explosão. Então, nós trabalhamos diligentemente. Ah, pera aí, é a internet. Mas enfim, isso que é a realidade de quando você toma uma cerveja ou algo... Quando você toma uma cerveja, é que você acha que vai dar certo mesmo no momento que, tipo, digamos assim, sei lá. Pode ser um comercial de cerveja, pá. Aí você deve estar pensando, ah, acho que eu vou comprar lá, porque eu vou parar no paraíso. Acho que eu não vou lá tomar, é outra história, meu cara meio... Comecei a olhar daquele negócio lá que... É melhor não falar, é a mesma coisa. Bu 돼-se? O que fussou? Estina em tornoção maisине desde porque não acho que não é muita coisa. Ourança fazia? Não! Meu Deus! Estou usando armas! Eu preciso testar o meu programa antes de enviar-o para o globo! Então, tudo que vocês precisam fazer é... correr e chutar, cair, 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 e matar os outros! Sabe? Videoconferência! Eu tenho alcançamentos para qualquer um que se juntem! E... Pagamentos para aqueles que não. Cair! Então, continue! Começa a jogar! Uh... Uh... O que está acontecendo? Diga-me aquela arma! Essa é a realidade de quando você está muito ansioso. Isso é verdade mesmo. Deuteron está tirando calma. Não se o Lamar vai sair. Vai, eu sou o que está bem. Caramba, o cara vai fazer uma calma mesmo. Vamos ver se o Lamar vai se dar bem. Vai lá! Vai, Lamar! Boa! Vai, Lamar! O que é isso? Eu tenho que nos sair daqui de alguma forma E o Lux não sabia como hype-se uma pessoa O cara realmente fez um caos aí E o mundo finalmente pode ver o que eu tenho planejado E tudo é obrigado a ele Lucinia Olá! Bem-vindo ao Skybreakers Meu nome é Petey O que é seu nome? Meu nome é Petey O que é seu nome? Meu nome é Petey O que é seu nome? O que é seu nome? Eu estou tentando se concentrar V.R. Você disse algo? O que é seu nome? Eu disse que não acho que o portão está aqui V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V O cara é muito bocado O cara é tão bocado O cara é tão bocado I'm sorry, it's just... We can't not find that gateway Sophia needs to scan it To trap down Sheridan's location And save our friends Speaking of which Any change on Lamar? Not yet He's still unconscious I'm mostly worried about his metarunner arm Whatever Sheridan's done to him Has overloaded it way past its safety thresholds Caramba The guy was relocated My sister died Wow And do whatever I want Hey Tari What do you want to do After we beat up that crazy nerd Save Sophia's sister And all of us go back to the real world together All of us? You said you can't be revived I just have to give back What makes me I want to go have a big bowl of ramen Like we had the first day we met our friends Oh, that'd be nice Maybe play some video games where our lives aren't at stake Yeah! I can finally beat Lamar's butt in Battleblades! Well, you can try Why? I do hope We can all get out And Give that stuff to me Gostei When I'm starting to marathon Like I'm starting to marathon I'm starting to marathon I'm going to tell you about something Sorry Theo, not now It's stupid I'm going to marathon Like I'm going to marathon I'm going to marathon Mr. Bean Mastery, you're better than this You're the most stubborn edgelord I know Play back! I'm going to marathon I'm going to marathon I'm going to marathon Arcane I'm going to marathon League of Legends I'm going to marathon Belle! Mother! Your new captain is here! Come on! I've got a nice team bonding exercise planned Where we kill your former friends! Caramba, the guys are going to join us! I'm not leaving you again Get away! No one takes down the entrance Ah! Sorry I need this to save the world That's it, man My life in my life Video games used to be something I did to chill after school After school Oh! This is a reality This is a reality I think this would be a reality Obviously I'm going to die Because A melee With a weapon With a weapon That would not be right Go ahead Hey! Watch where you trash runner's aim Or I'll be back for all of you! Honestly These scrubs Need to learn How to be in 20% of their surroundings Oh! Conseguiu revanche Boa, cara Opa! Tem mais Vamos ver Tem mais Ah! O cara viu O que? O cara O que? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, que pena que acabou Mano, interessante, muito interessante É isso Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá o like aqui embaixo Então, falou Fui Dessa vez, ah E só pra avisar É, tipo Eu vou avisar vários vídeos, porque Vai ter algumas pessoas que vão estar Né, se perguntando De uma coisa, ou vai ter a galera Que vai estar meio desatualizada Mas só que Eu pretendo voltar a fazer lives de novo Mas só que com outro computador Né Eu vou fazer lives com outro computador Que é bem melhor do que o antigo E tem mais espaço pra fazer lives Aí, tipo Vou fazer lives, só que Até pretendo fazer uma live de TF2 Se vocês quiserem Né, no meu PC Mas eu daria uma testada Não é certeza Mas eu pretendo Daria uma testada pra ver se tá tudo certo Bom Fui Eu vou fazer uma testada pra ver se tá tudo certo